Bem-vindos, animazinhos de tretas, fãs de Apex Legends. Vou falar rapidinho aqui das escolhas mais comuns dos profissionais em relação a armas no ápice das lendas, tá? Bem tranquilinho mesmo, bem tranquilinho mesmo. Arma bosta, eu vou só passar o olho, só passar rapidão. Vocês nem vão selecionar, não vão atirar, não vão falar nada. Então é o seguinte, escopetas, espingardas, tá? Peacekeeper é a melhor de longe, não é a que tem maior DPS, a EVA que tem maior DPS, ela é até decente para o começo do jogo. Mas é que a Peacekeeper tem o potencial para matar com um ou dois tiros. Então é a arma de escolha aí, da maioria dos jogadores e também dos profissionais. Quem não gosta de uma boa shotgun? Então a Peacekeeper não tem erro, é só pegar e se divertir, tá? Sobre as armas de munição leve. E aí a nossa escolha da melhor arma ficaria entre a carabina 301 e a SM, né? A submetralhadora R99, tá? As duas são muito boas. Mas eu queria mostrar para vocês a arma mais subestimada do jogo, que é a pistola automática RE45. Ah, Ogro, por que que é a mais subestimada do jogo? Porque do jeito que ela vem, já é uma arma decente, o recuo dela é baixo, a cadência de tiro dela é de 750, assumindo o segundo lugar em velocidade de tiro no jogo, só perde para a nossa querida R99, que tem 1080 RPM, tá? O recuo dela é extremamente baixo e ela só precisa de 3 acessórios. Então é uma arma fácil de ter, que você maximiza rápido ali todos os acessórios, atira rápido e tem o dano padrão das munições leves, que se eu não me engano é 14. É 14 no corpo, não, 11 no corpo e 16 na cabeça. Enfim, tem um pouquinho menos de dano do que as outras, mas é uma arma mais do que decente. Vejam só o recuo dela, dá para segurar no braço, suavíssimo, suavíssimo, olha só, não puxa tanto, tá? A carabina R301 é praticamente um laser, mas você precisa de provavelmente todos os acessórios antes dela ficar um monstrinho. Ela tem 720 de Rate of Fire, então ela atira mais lento do que a RE-45. Ela puxa para os dois lados, tá? Então você precisa da coronha dela para o recuo dela ficar aceitável. Mas é uma boa arma, uma boa arma com pente estendido, com todas as melhorias, ela fica godzinha. E a terceira boa escolha em relação às munições leves é a R-99, que é um monstro em relação à cadência de disparos. 1.088 de RPM, você vomita balas, mas efetivamente, vocês podem ver que o recuo é muito grande, é difícil de controlar. Ela também quica para os dois lados, então você precisa da coronha, você precisa, mais do que todas as armas, Usa o pente estendido, para você ter 30 balas no pente e não 18, vocês podem ver o quão rápido ela termina com 18 balas, né? Mas é uma ótima escolha. Isso aqui bate de frente com as shotguns, tá? É uma arma extremamente poderosa, é a arma que tem maior DPS no jogo. Falando das armas de munição pesada, sem dúvidas, a melhor arma é a U-10. A Wingman, ok? Me perguntaram na live, falaram assim, pô, Ogro, por que você está usando o Wingman? Cara, a Wingman tem tudo de bom. A Wingman tem bastante bala no pente, né? 6 tiros é mais do que suficiente para você bater de frente com o inimigo e com o pente estendido vai para 12. Ela tem o alcance bom, né? A queda do tiro não é grande, então você pode usar ela como se fosse um sniper. A mira padrão dela já é uma mira holográfica, tá vendo? Então é gostosinho de mirar, a iron sight dela é boa. E você tem também o nosso querido perfurador de crânios, que é um acessório que faz com que ela dê 50% a mais de dano no headshot, ok? Então é uma arma ali que funciona para todas as situações. Longo alcance, médio alcance, para perto funciona também, só não é tão poderosa quanto a nossa querida Peacekeeper e a nossa querida R-99, mas também é uma arma muito boa. Bom, eu comecei usando a Flatline como se fosse o fuzil padrão do jogo, mas a Flatline tem um desempenho bem médio, tá? Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a Prowler, que é a segunda melhor arma em cadência de tiro automática com 800 disparos, se você tiver o acessório que se chama alternador de disparos. Então, ela é uma boa arma em questão de Burst Fire, se você não gosta de Burst Fire, é um pouquinho chato de controlar, é um pouquinho chato de mirar. Não jogue de Prowler, mas ela com alternador de disparos se torna uma arma tão boa quanto a Carabina 301, tá? Então vale a pena dar uma conferida na Prowler. Sobre as armas energéticas, Triple Take e Devotion, nenhuma das duas vale a pena, ok? A Devotion tem uma mecânica muito única, que é a de aumentar a cadência de tiros à medida que você vai segurando o botão, mas as armas energéticas, elas costumam ficar muito rápido sem munição, né? A munição de energia, ela é mais rara de ser achada, de serem achadas, a munição de energia é mais rara de ser achada. No português, tá cada vez pior, tô ficando bem louco. Em relação a Triple Take, velho, os snipers nesse jogo simplesmente não estão valendo a pena, tá? Essas armas específicas para longo alcance, elas têm um desempenho abaixo do esperado. Você pode ver aqui que um tiro no corpo tá dando 69 de dano, enquanto um tiro no corpo de Wingman, que é uma arma muito mais versátil, dá 45, atira muito mais rápido, não precisa de ficar de tão longe, não precisa de tantos acessórios, ok? E para as armas douradas, nós temos aqui a Krabber, que é a sniper dourada. Honestamente, tirando a facilidade que a Krabber tem de bater com o tiro na cabeça, como qualquer outro sniper, não vale a pena, tá? Limite de munição, a ausência do jogo mais a longo alcance durante as partidas, não favorecem a Krabber. Já vi ela várias vezes no jogo e deixei de pegar. E as vezes que eu peguei a Krabber e deixei, por exemplo, a minha Piss Keeper para trás, eu me arrependi. Porque você, muitas vezes, fica sem oportunidade de fazer esse engage mais a longo alcance, de trocar um tiro, de acertar um bom headshot. Portanto, é mais confortável dar aquela ruchada e ir para o curto alcance. A Mastiff, facilmente, uma das melhores armas do jogo. Se não, a melhor, tá? Para curto alcance, sem dúvida, é uma shotgun que tem apenas espalhamento horizontal. As balas não sobem nem descem. Então, se você quiser mirar na cabeça, você não vai ter aquela desvantagem de acertar acima da cabeça alguns tiros, correto? Você pode realmente buscar os headshots, pode ver que aqui, ó, 180 de dano é praticamente a vida do personagem inteiro, mais o escudo. 250 seria morte, 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 morte. Então, a Mastiff, definitivamente, não é uma enganação. Tem gente que não acha ela uma boa arma, mas, pelo amor de Deus, é sem dúvidas a arma mais cruel deste joguinho. Então, o destaque desse vídeo, na verdade, seria a RE-45, que muita gente subestima, tá? Por ser uma pistola, geralmente, quem joga jogo de tiro, olha para as pistolas e não dá nada por elas, ok? Então, passa reto, simplesmente não usa, não faz questão de testar. Então, ela é muito, muito, muito subutilizada. Mas, prestem uma atenção especial, principalmente, se você estiver no começo do jogo. Outra pistola sensacional, a Wingman, também não deixem de testar essa delicinha. Então, mas é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal, dá aquele amor nos comentários, digam para a comunidade aí qual é a melhor combinação de armas, a que você usa mais. Eu gosto muito de Wingman e Peace Keeper. Dessa forma, eu tenho ali, Peace Keeper para um combate mais a curta distância e a Wingman, para a média e a longa distância também é muito boa, é uma combinação bem forte. Então, beijo do Dash. Beijo do Ogro, né? E até a próxima.